Bom, eu gostaria de deixar aqui e de somelhar aqui duas ou três questões que consideramos que são importantes. Uma primeira, que eu agradeço imenso à aula de ética do Sr. Vice-Presidente, acompanhada também de uma manifestação ética do Sr. Deputado Balcão Vicente. Queria lembrá-lo que, ponto número um, não há nenhuma disposição legislativa sobre a distribuição de bilhetes. O que eu acabo de dizer, há aí uma falsidade. E dizer também que, como sabe, o que existe, e existe por exemplo no Governo da República, é um código de conduta relativamente, precisamente, à questão de quem é que utiliza os bilhetes que lhe foram ofertidos a si para ir à moda fashion de um sítio qualquer, Lisboa. E eu percebo que o Sr. Vice-Presidente não consiga perceber ou não tenha a noção do que é que é a ética na política e a diferença entre aquilo que estamos aqui a propor, que é a regulamentação e ou um quadro normativo. Depois, sublinhar que também foi ambivalente na sua forma de estar, a primeira coisa que lhe apeteceu fazer foi atacar o Partido Socialista, e é bom lembrá-lo, Sr. Vice-Presidente, que uma coisa é o Partido Socialista e outra coisa é a juventude socialista. Escusam-me misturar as duas, porque elas não são iguais. Isso é no seu movimento, em que só mandam uma pessoa. Ok? São coisas diferentes. Quando nós propomos a elaboração de um regulamento ou de um quadro normativo, estamos naturalmente a falar daquilo que o Sr. acabou por dizer no final, que era de desenhar algumas linhas mestras que pudessem ajudar a clarificar a forma como se faz. E depois dizer à Sra. Deputada Celina Mendonça que nós não estamos a falar da atribuição dos bilhetes aos funcionários. Está completamente equivocada, como sempre, aliás, como sempre, quando faz qualquer tipo de comunicação e de intervenção. Nós estamos a falar dos bilhetes que são dados, por exemplo, às associações juvenis, às associações culturais, às associações desportivas. É disso que estamos a falar, Sra. Deputada. E é precisamente por isso, porque fique claro quem é que recebe, o que e quando, é que deve haver um quadro normativo, um quadro que regule, um quadro que torne este ato de forma transparente. Se entendem que devem votar contra, pois com certeza, votam contra, não temos nada contra. Muito obrigada.